Beleza pessoal, aqui é o André da Boutique da Chaves, vou mostrar para vocês o serviço que a gente está fazendo, codificando a chave de um reloquid, o cliente veio com aquela chave ali, chave com controle modelo sem ser carnivete, a chave original dele está no contato, a gente está fazendo a programação aqui agora, o equipamento está ali no carro fazendo a leitura, fazendo codificação, ele queria fazer uma chave canivete original, olha que chave bonita, chave canivete original do Renault Kwid, a gente faz a programação, vai funcionar todas as funções originais do carro aqui no canivete, essa daqui é a chave original Renault, modelo canivete, e a gente está aqui fazendo a programação, esse carro demora aí uns 30 minutinhos fazer a codificação, às vezes um pouquinho mais, e a gente está aqui aguardando. A gente faz o serviço, coloca uma bateria extra no carro para ter segurança, olha lá, enquanto está fazendo a programação, o carro está recebendo uma carga de energia extra, estabilizada, para não ter risco de danificar nada no carro, evitar, diminuir riscos, toda programação tem risco, mas a gente diminui o máximo que a gente pode. Renault Kwid, carro está zerado, o cliente acabou de comprar, só que ele queria fazer a chave canivete, e a gente está fazendo para ele, logo logo vai estar pronto, eu vou postar o resultado, beleza, olha pessoal, e deu completo aqui, acabamos de gravar a chave do Kwid, essa era a original do cliente, olha a travinha ali, o pininho, funcionando, essa é a nossa chave original, chave canivete, funcionando, se a gente acender aqui, o carro vai acender, só não vou dar partida no carro, porque nossa usina de energia está ali, nossa máquina está conectada ainda, lá, mas é isso aí, mais um serviço pronto pela boutique da Chaves, você precisa fazer a chave do Kwid, canivete, chave original também, sem ser canivete, só procurar a boutique da Chaves, beleza pessoal? Valeu, obrigado!